Ainda me lembro de um tibia que marcou uma geração Que não tinha hot clay e esse D era na mão O K-Nighter imortal quando usava o H Essa carta diz que eu tô na QV, é melhor se é respeitar O PVP era diferente, dava medo de morrer Se levasse em um handpad não saia do DP Mão fechada era PK, se abri tava suave Sem essa de uma pá de fita de viadagem Revidar um PK, você tinha que ser homem Sem essa de correr, vai peser, vai pra onde? Ia na lan house todo dia, gastava demais Seu povo me importava, era a grana dos meus pais Era tibia ICS, nesse tempo era bom Mas o foco era o tibia, era alto escorujão O gráfico era ruim, antes não dizia Viciou no jogo, ha, que ironia Engraçado relembrar como as coisas acontecem Sempre tinha uma zoeira com os trutas no TS Era foda ter uns itens, quem diria um preto e sete? Matava altos nubes com espirro de cotonete Embaçado e pra Venore, oh, mocota Era altas emboscadas de GS nessa rota Hoje o top é 800, hã? Se orienta, babo, pegou 200 Vai bem! Virou lenda E por falar em lenda, não podia esquecer Só de lembrar do nome, o mouse começa a tremer A molecada nessa época chegava a passar mal Todo mundo respeitava um tal de eternal E sempre tem aquela lenda, que quase ninguém viu Truta era viciada em aumentar o seu skill A parada era ser top, não tinha pra ninguém Smoke foi o primeiro, skill 100 barra 100 O trip dá foi hackeado, até gravaram um vídeo Perdeu mapa de coisa, vixe, que vacilo Sempre tem mapa de gente, querendo te foder Um vacilo é suficiente, perdeu, vai ver No tibia sempre foi assim, não dá pra reclamar Tem quem junta dinheiro, tem quem quer te roubar Não tô aqui para julgar, só quero relembrar De um tempo que o mijo usava flecha pra atacar A fonte do dinheiro era arrumar para vender O druida na UH, o Sork na SD Na UOR pra realar, era pura emoção Se errar o SQM, o pote ia no chão O meu sonho era pegar ML pra OE Matar uns leque a ficar na frente do DP Eu tinha um MS, vixe, mó cabelo Só queria dar o E, desossar igual cacheiro Mas então eu prossegui, sei que nada vai mudar No meu tempo era dar ARAC, sem essa de Alaha Hoje em dia tá mais fácil, não dá pra reclamar Com quatro vocação, só a XP vai aumentar Skill é muito fácil, tem torre em todo lugar Desloga o boneco e ele começa a treinar Falar mal não é pra mim, eu tô aqui, eu tô de pé Tô firmão, tô suave, ainda tem a minha fé Muita coisa relembrei, muita coisa vou lembrar A caminhada continua, sem essa de parar Só depende de você, acredite, você pode As lembranças são as minhas, as Google Cateroide